Cê tá aqui, Tadeu. Cê tá aqui, ó. Cê tá aqui, ó. Cê tá aqui. Ih, vou atrapalhar. Vou aparecer no Instagram do Tadeu. Vai, gente. Vem cá, DG. Também fui terceiro lugar. Sim. Eu te entendo. É um lugar muito chique nesse pódio. É lindo. Só de chegar na final é muito incrível, né, cara? Não é tão lindo. Ó, vamos... Não, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Um milhão e meio, Arthur. Ganhar um milhão e meio, que pô, é muito bom. Só que tava na final, eu não imaginava mesmo de eu estar na final. Quando eu vim pra cá, minha esposa falava, cara, acho que senão não vai durar lá no programa. Falei, tá. Eu vou jogar lá. Se der muito ruim, eu aperto aquele botão, saio, volto pra cá e tá tudo certo. Mas eu consegui ficar e eu consegui me permanecer dentro do jogo. E toda vez que eu ia pro paredão, aquilo sempre me fortalecia. Eu via que eu ia pro paredão, nem sem as informações do Tadeu. Mas que eu voltava, eu falei, pô, se eu tô voltando, alguma coisa está acontecendo, né? Beleza? O público tá querendo que eu fique. Acho que o penúltimo paredão que eu fui, foi eu, você, Jesse e coisa. Eu falei, mano, eu sou todo saco. E eu voltei, eu não acreditei nisso. Então eu falei, não... Nunca acredita, né? Sempre acha que vai sair. É, porque, cara, são tantas histórias lindas que a gente vê, tantas histórias fortes. Pô, esse moleque, a revira a volta que ele deu. Eu sempre ficava olhando assim, eu falava, mano, como é que você consegue ter esse controle? Você conseguir responder a cada um? Tem coisas que eu não consigo. Eu não tenho, meu emocional não é preparar de bola desse moleque. Contra-ataque dele, esquece. Contra-ataque dele, falar cirurgicamente e deixar a outra pessoa que tá rebatendo, tipo, sem palavras. Fala, mano, como é que ele conseguiu isso? É isso. Aí você vê o perfil de cada jogador e fala, mano, cara, aquela pessoa ali é sinistro. Então eu não imaginava mesmo estar na final. Então é isso, eu tô feliz pra caramba. Aqui, terceiro lugar não é tão ruim. Não é o primeiro, mas tá tudo bem. Amassou, amassou. Amassei. Ana, posso pedir uma foto aqui? Claro. Vocês são muito gentis me chamando pra conversa. Mas esse momento é de vocês. Sim, sim. Eu só queria, eu tirei foto com todos que saíram. Tem que tirar. Tem que tirar uma foto. Vamos sim. Mas antes de você tirar foto, eu quero te perguntar uma coisa, gente. Agora você tá aqui, eu vou perguntar. Você ficou emocionada agora na final, né? Fiquei nada. Imagina. Eu? Tranquila. Eu? Quase não fico emocionada com essas mulheres. Mas tá pronto pro BBB23? Claro. Vambora de BBB22 ainda. Pena dos participantes do BBB23. Não, você ficou emocionada em vários discursos. É. A gente conseguia ver. Eu via que era uma briga de tentar, às vezes, até segurar. É. E não dava. Porque é isso. Primeira temporada, né, Tadeu? Muito diferente de todas. É. E teve muitas questões muito importantes, muito fortes. Muitos momentos muito fortes. E tudo isso, quando a gente vai lembrando, é muito emocionante. Então assim, pra poder fazer o discurso, vou contar aqui pra vocês como funciona. Eu leio, assim, umas 20 vezes. Porque na primeira, eu fico engasgando e chorando. Na segunda, eu fico engasgando e chorando. Não consigo terminar, não consigo terminar, não consigo não terminar. Até que eu leio um monte de vezes pra... você vai acostumando pra poder passar. Mas mesmo assim, quando a gente tá lendo aqui, e tá falando das histórias de vocês, e tá falando de tudo que aconteceu com esse rapaz aqui... Que isso. É muito emocionante. E o pior é que a gente nem tem tanta ideia assim, né? A gente vai saber. É a melhor ideia. Mas eu daqui de dentro já tinha uma... Não tô falando que eu sou e tal, mas... Eu já tava visualizando alguma... Mas sabe o que é engraçado? Às vezes o Tadeu até combinava com o público. Falava, ó... Vou fazer um discurso assim, pra dar um tilt na cabeça deles. Ou então, ó... Vou falar assim... E vocês viajavam mesmo. Aquele que você e Eli ficaram empatados? É, pô. A gente achou que era isso. Mas eu fui claro. Duas pessoas ficaram muito próximas, com a diferença de décimos nessa votação. Era... É, é. A gente é massacrada. Inclusive, em estratégia de jogo, a gente tava querendo proteger o DG. Eu falei na academia, né? Eu falei na academia e falei, ó... Acho que o nosso ponto mais frágil, no momento, é o DG. Eu falo num jogo aqui, porque eu falo, ele foi duas vezes no paredão, e as duas vezes ele quase saiu. A gente não pode deixar ele no paredão, pra não perder um aliado. Fiquei com isso na cabeça. Fiquei com isso na cabeça. O Eli também ficou do nada dele. Então, os dois ficaram... Qualquer coisa... Porque o Tadeu é a única coisa que você vê, né? A única pessoa que você fala, faz muita diferença. Eu não te solto uma informação. Claro que não, né? Mas ele dá os sinais. Poderia três meses com a gente, não dá um negócio. E esse aqui que fala assim, foi legal aí fora o meu coelhinho voltando. Eu falei, eu só falei assim pra você, deu um sinal. Eu vou falar, vou ficar dando informação, eu só fiz assim, é... Mas o que aconteceu? Eu queria ter feito uma outra coisa. Eu até falei que eu queria ter feito, né? Só o que que aconteceu? Eu tava sem nada. Esse aqui que a gente pegou, eu falei, vai ter um coelhinho nadando daqui a pouco. É... Eu achei que ele ia me jogar. Eu não, mas eu ia jogar. Só quem falar no microfone, eu falei, ah, tá bom. Foi demais, foi demais. A reação dele foi... Foi demais, foi demais, foi muito legal. Foi. Não, na hora que você vai entrar, você não consegue fazer nada, né? As pessoas ficam se tremendo, ficam loucas, não tem como, é muita pressão. Ele tá quase desmaiando. É, porque eu fiquei um tempo ali dentro, né? Antes de entrar, com já todo preparado. Ele demorou pra entrar, porque parece que o Eli foi no banheiro umas duas vezes, tinha que esperar ele sair. Você deu mais tempo. Eu fiquei mais tempo ali. Então quando eu entrei, eu já tava meio que sem ar. Aí eu falei, ah, cara, não vê, tô ansioso, eu quero falar. Ele veio! Ele veio! Ele veio! Ele veio! Acabou. Não, nada disso. Acabou. Não, não acabou não. Eu vou levar eles embora. Para! Você veio aqui pra invadir a casa, não veio pra ter papo com eles. Não, para! Tá aqui, ó. Vou roubar eles pra mim. Gente, ele não me deixa, cara. Você vai poder abusar deles amanhã. Tá. Tá bom. Tá perdoado. Tá perdoado. Tá perdoado. Parabéns, Kepi. Mas o que me chamou muita atenção do VT, foi as pessoas comemorando o negócio do Coelhinho. Deixa o Tadeu tirar essa foto. Tadeu quer tirar uma selfie. Incrível. É Copa do Mundo. Tira sua selfie, Tadeu também trouxe um telefone escondido. Que eu sei que esse daí não me deixa fazer nada. Ele não me libera aqui, ó. Igual o gato velho. Ele não me libera. Deixa eu ficar aqui sentadinho, vai. Olha o Boninho de atrás. Fala, galera. Olha lá. Estou interrompendo mesmo. Boninho, espera um pouquinho aqui. Não lembro os finalistas, não, ainda, cara. Que loucura. Uma surpresa maravilhosa pra eles aqui no palco. Sumiu. Deixa eu aparecer de novo aí. Vai, Bruno. Viu a minha surpresa? Viu! 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 Valeu, galera. Valeu! Valeu muito. Viu! Viu! Ô, Eli. Ô, Eli. Você é o cara mais azarado do mundo. Valeu, Eli. Eli, você é o cara mais azarado do mundo. Você saiu, o carnaval acabou. Você saiu, o carnaval acabou. Você saiu em quarto lugar. Cara, não dá você... Cara, meu, não tem nada pra você. Não tirava zero. Não vai ser entrevistado pelo Luciano Huck. 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 Muito velho. Ó, Bruno, Bruno. Por favor, segura tua onda aí. Deixa eu tirar a self-equipo Multishow, senão depois eu sou demitida. Gaste três. E eu vou liberar os três. Tá? Venham os três aqui. Tá? Deixa eu bater essa foto. Ah, então tira. Vem, Tadeu. Não, tira, chefe. Tira aí. Eu tiro uma, depois eu vou com vocês também. Vai lá, vai lá. Tirei três. Vai lá, vai lá. Tirei três. Então tira quatro. Tira quatro? Sim, senhora. Você que manda aqui. Ó. Quem sabe eu tiro a quatro. Esquece. Agora vem, Maria. Todo mundo junto aqui. Ficou logo. Agora só com o Tadeu. Só com o braço do Tadeu. Só com o braço do Tadeu. De gruba, de gruba. Eu vou deixar você, tá? Não, fica aqui pro braço do céu. Não, não, não. Vou deixar o seu braço. Não vou nem me oferecer. Vai rolando aí, pô. Vem sozinho aí pro campeão. Vai, Tadeu. Vem confiando aí, campeão. Vem aí, o campeão. Tu tá ouvindo, cara. Parabéns. Pelo jeito. Bonito. Vocês não vão participar do Domingão, mas estão participando. Tá na selfie que veio no vídeo dela agora. Bota o ruído. Aí, pô. E outra coisa. Você falou que a Enem não teve sorte, mas pelo menos você esgure. Vai aí pro programa. Já é uma selfie aqui. Eu tenho uma selfie no celular. Pelo menos você escolheu o Eli pra entrar no campeão. Pô, moleque, o meu... É que parou por aí, né? Pô, moleque, o meu... É que parou por aí, né? Pô, moleque, o meu... Pô, moleque, o meu... É que parou por aí, né? Pô, moleque. Ele falou que confundiu o Dielinho e quando viu já tava você. Mas ele tá brincando. Ele faz assim... Obreque, escúme o Obreque! Foi sem querer.